É Tijulo, é este ano que sai mais nas Tintureiras? Não, esta já é a primeira de 2016 Tintureira, Tintureira, estás a manga com o bebê Ilú, 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 Tete Tintureira, Tintureira, estás a manga com o bebê Ilú, 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 Tete Tens mais dentes que eu sou roto Olha, merdeste a isca em 2002 Foi um dia lá ao sul E tu gastaste o casul Que metes tu, diz que estava bom E é repetito o pocaiom Que metes tu, diz que estava bom E é repetito o pocaiom E agora, vamos embora E mora, e mora para a dona E mora deste baile que está aqui muito caloro Ai caloro, ai caloro Tu já estás a transpirar e eu estou-me aqui a dar uma dor Ai caloro, ai caloro O poeiro Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Aqui na saia o deseo de peixotira Aqui na saia o deseo de peixotira Mete-lhe um bolarzinho da cuja É para ele não se constipar Ainda mais com este aloeiro É melhor que o nosso olhar Tintureira, tintureira Tais a manga com o bebê Ilu, 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 tê-tê Tintureira, tintureira Tais a manga com o bebê Ilu, 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 tê-tê Tu tens mais dentes que eu sou rodo Ai, ora, olha Mardeste a isca em 2002 Foi um dia lá ao sul E tu gostaste do casulo Que metes tu Diz que estava bom E é repetido O pocaiom Que metes tu Diz que estava bom E é repetido O pocaiom E agora Vamos embora Imora 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 para donos Imora deste velho Que está aqui muito caloro Ai, caloro Ai, caloro Tu já estás a transpirar E eu estou-me aqui a dar uma dor Ai, caloro Ai, caloro O pocaiom Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Indiretata Que está-lhe chamando Aqui na saia o deseo que o pecho tira Aqui na saia o deseo que o pecho tira Mete-lhe um colarzinho da cuja É para ele nascer constipado Ainda mais com este caloeiro É melhor com o nosso olhar Aproveita que é este catafesquinha